Sr. Presidente, senador Paulo Paim, senhores e senhores senadores, venho à tribuna nesta noite de hoje apenas para prestar a minha solidariedade e também a minha preocupação. Bom, senador Paulo Paim, essa greve da Polícia Federal, que com certeza traz um prejuízo grande para o nosso país, mas a minha preocupação é o prejuízo que ela traz para os estados de fronteira. Eu sou do Acre, um estado que faz fronteira com o Peru e a Bolívia e não é segredo para ninguém, que são dois grandes produtores de droga. E o senhor tem uma ideia? Na semana passada, a Polícia Federal, que está trabalhando apenas com 30% do seu efetivo, do seu pessoal para cumprir a Constituição, ainda está trabalhando com 30%, fez uma apreensão de mais de mil quilos de droga no meu estado. Olha, se a Polícia Federal, senador Renan, prendeu mil quilos de droga junto com a Polícia Civil, só imagine quanto é que está entrando de droga nesse país através daquela fronteira. Se a Polícia Federal, trabalhando em condições normais, nós sabemos que é difícil conter o tráfico de droga na nossa região, e não é só no Acre, não. Rondônia também tem problemas. Então, eu venho à tribuna nessa noite de hoje para prestar a minha solidariedade aos agentes de Polícia Federal. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita ao movimento de greve, que eles já estão há 24 dias, e fui conversar com alguns agentes, porque antigamente, no passado, ser policial federal era motivo de muito orgulho para eles. E o que eu pude constatar agora, presidente Paim, é um desânimo total. Segundo os agentes, os salários não são mais aqueles salários encantadores, salários totalmente defasados. Eles lutam que, no nosso entendimento, é uma luta justa, porque se comparar os salários, o salário hoje, dos nossos policiais federais, o que é hoje e o que era no passado, comparado com outros salários, o salário dele se torna até motivo de chacota. Mas a grande bandeira deles é que eles querem a reestruturação de suas carreiras. Porque também não adianta só, tem que reestruturar a carreira, porque, segundo eles, e eu tive a oportunidade de conversar com alguns agentes, e eles perderam a autoestima. Não tem mais aquele brilho, não tem mais aquele entusiasmo, como era antigamente. Inclusive, eu tive a oportunidade de apresentar um projeto aqui no Senado, que é um projeto, é uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que leva o número de 67, e apresentei no ano de 2011, no dia 7 de julho de 2011. Onde eu peço que os recursos destinados à Polícia Federal não sejam contingenciados. Porque o recurso existe, mas o problema é que, na hora de liberar o recurso, os recursos são contingenciados. Então, apresentei uma proposta de emenda constitucional para que esses recursos não sejam mais contingenciados. Mas, infelizmente, está um ano que esse projeto está na Comissão de Constituição e Justiça, e até hoje não tem um relator. Conversava também aqui com o senador Renan, e ele disse também que tem uma proposta nessa linha, que o recurso do Ministério da Justiça não seja um contingenciado. Então, para mim, no meu entendimento, tem alguns setores que nós temos que priorizar. Não é privilégio. De forma alguma, não estou querendo nenhum tipo de privilégio para a Polícia Federal. Agora, entendo que a Polícia Federal do nosso país, que é uma instituição respeitada, é uma instituição que orgulha a todos os brasileiros, hoje passa por uma situação de penúria. Agora, a minha preocupação é que no meu estado, no estado do Acre, que todos nós sabemos que precisamos ir muito dessa polícia, hoje, quando eu vejo a polícia com apenas 30% do pessoal trabalhando, não tenho dúvida que os traficantes, os narcotraficantes, estão nadando de braçada, que é impossível, é impossível eles policiar aquela região de fronteira, aquela floresta. E quem vai pagar com isso? Quem vai pagar com isso é o povo brasileiro. Quem vai pagar com isso é a nossa juventude. Porque eu sempre tenho dito aqui nessa tribuna, e não vou cansar de dizer, é muito mais fácil você combater o tráfico de drogas lá na fronteira, de que você combater o tráfico de drogas nos morros do Rio de Janeiro, ou então nas favelas de São Paulo. Então, fica aqui o meu apoio, a minha solidariedade, e a minha preocupação a esta greve da Polícia Federal. Fica aqui o meu apelo ao ministro da Justiça, as autoridades do meio aí, que possam intervir, que possam intermediar essa negociação, para que nós possamos resolver essa situação de uma vez por toda. Porque nós não podemos viver na situação que está. Isso representa um perigo muito grande para o nosso país e para a população brasileira, principalmente para os jovens, que, com certeza, esses traficantes estão se aproveitando desse momento de fragilidade, desse momento difícil que a nossa Polícia Federal está passando. Então, era isso, meu presidente Paim. Agradecer aos senhores e senhoras senadoras que ainda estão na sessão nessa noite de hoje. Obrigado, presidente. Tudo bem, senador Sérgio Petecão.